Fala pessoal, beleza? Estou trazendo um vídeo de hoje sobre um defeito muito comum na embreagem que às vezes deixa os donos de veículos de cabelo em pé. Se sua embreagem está fazendo um barulho e quando você aperta o pedal dela ela para, se liga nesse vídeo. Pois bem galera, eu já tenho um vídeo que fala sobre embreagem, sobre vários defeitos de embreagem ao mesmo tempo. Vou deixar aqui para vocês que é um vídeo bem mais completo que esse aqui, deixa aqui. Esse aqui é um dos defeitos que eu falo nesse outro vídeo, tá bom? Aqui para vocês. E qual é o defeito de hoje? Você está com o seu carro, beleza, parado, do nada o carro começa a fazer um clac, 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 um barulho, às vezes até confunde que o motor está batendo e você não sabe o que é. Até a hora que você aperta a embreagem e o barulho some. A ver se você fica assim, né? O que é isso? Quando você solta a embreagem de novo o barulho retorna. Vou mostrar aqui para vocês o sintoma, vamos lá. Aqui é um carro cheio de frescura para ligar. Tá. Deixa eu virar aqui a câmera de novo. Vejam se conseguem ouvir um barulho bem no fundo. Vou ver se eu baixo até o celular aqui para vocês ouvirem, ó. Estão ouvindo o barulho? Eu vou apertar o pedal da embreagem, ó. O barulho sumiu. Não tem barulho. Vou soltar a embreagem de novo. Deixa eu desligar o carro aqui agora, peraí. Então, pessoal, que barulho é esse? Que barulho horrível é esse? É uma pecinha muito baratinha, tá? Mas sua mão de obra para troca é muito chata. Você tem que afastar a caixa de marcha para trocar. Essa pecinha aqui, ó. Ó. Vou deixar para vocês. É o colar, o atuador, tá? O anel também, o pessoal chama de anel. O que que acontece? Ela tem um enrolamento, tá? Ela gira aqui. Esse enrolamento fica com folga. Aí começa a fazer esses barulhos. Parece que está batendo o motor, alguma coisa, mas não é. É simplesmente isso. Aí quando você aperta o pedal da embreagem que dá pressão na peça, tá? Essa folga meio que fecha, né? Que acaba. Fica forçando a peça. Aí a folga, né? Ela tende mais a bater solto. E para o barulho. Aí quando você solta o pedal da embreagem, volta tudo de novo. No meu caso, foi até burrice. Porque eu troquei. Como vocês podem ter visto no meu canal há pouco tempo atrás. Eu troquei a caixa de marcha. Eu fiz a retífica da caixa. Troquei a embreagem. Troquei um monte de coisa. E essa pecinha aqui, que é baratinha. Estava boa na época. Eu achei que não precisava trocar. Consequência, vou ter que tirar a caixa de novo para trocar essa porcariazinha. Tá? É uma dica para vocês, galera. Tiver que mexer na embreagem, trocar a caixa, trocar qualquer coisa. Tem que afastar a caixa. Troca essa pecinha, que ela não é cara. Ela é barata, tá? E quando ela der defeito, de uma hora para outra, que foi o meu caso. Ela estava perfeita. Um mês rodando com o carro com a caixa nova, ela começa a fazer barulho. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da dica. Até a próxima e tchau, tchau. Então, curtiu o vídeo? Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Tá? Se você ficou com alguma dúvida ou queria dar uma sugestão de vídeo, só usar os comentários. Beleza? E ó, nos siga nas redes sociais, hein? Abraços e tchau, tchau.